Bom dia, três, bom dia, você ligado no Balança Esportivo. Como já disse, Maurício Ramalho, hoje é feriado, mas aqui é trabalho. Aqui não para não, assim como também não para a bola de rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Teve bola rolando ontem com os seguintes resultados. A equipe do Bahia jogou e venceu o Internacional pelo placar de 1 a 0. O Goiás, hein, surpreendeu e venceu o São Paulo por 2 a 0. Para a felicidade do nosso querido Anselmo, o Vasco da Gama encontrou o caminho da vitória. Venceu por 1 a 0 a equipe do Fortaleza. Quem se deu bem também foi a equipe do Botafogo diante do América. Parecia até que era o Botafogo que estava jogando em casa. Com a maioria de torcedores no estádio, os cariocas se sentiram à vontade e foram para cima desde o início. O gol não demorou a sair. Júnior Santos fez jogada individual e acertou o ângulo de Matheus Cavicchioli. 1 a 0. No fim do primeiro tempo, o América resolveu jogar e montou uma blitz na defesa alvinegra. Em dois minutos, três chances. Benítez, que já tinha parado em Lucas Perri e no travessão, fez o que quis com os adversários. E marcou este belo gol. 1 a 1. 1 a 1. Mas ele foi de herói a vilão em pouco tempo. No começo da segunda etapa, perdeu na saída de bola. E Júnior Santos, outra vez, acertou um chutaço para colocar o líder do campeonato na frente do placar. O coelho pressionou, pressionou. E na última grande oportunidade, Cazares parou em Perri, que fez essa defesaça. Com a derrota, o América segue na lanterna do brasileirão e vê a permanência na Série A ficar cada vez mais complicada. Nós estamos em um momento em que a bola não entra. Mas acredito que fomos superiores ao melhor equipe ou ao que vai ser campeão do futebol brasileiro e nos quedamos sem nada. Não temos nada. Olha, tá aí. É o Botafogo, líder absoluto do campeonato brasileiro da Série A. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Marcos Bebê. Feliz da vida. Hoje, feriado, disse que vai estar tudo azulzinho com as bolinhas brancas. Principalmente porque o Herense retornou à elite do futebol piauiense. Jogando ontem aqui em Teresina pela Série B do campeonato piauiense, o Herense venceu o Piauí pelo placar de 1 a 0. Com esse resultado, carimbou seu passaporte de volta à Série A do Piauiense para 2024. A Sociedade Esportiva de Picos já estava classificada e jogou em casa diante de sua torcida e venceu o Flamengo pelo placar de 2 a 0. E a decisão do campeonato piauiense Série B acontece no próximo sábado, dia 21, em Picos, no estádio Vildo Nunes, entre Picos e o Herense. As duas equipes já garantidas para estarem de volta à elite do nosso futebol. Falando de futebol amador, chamando aqui um abraço especial a todos que acompanham aqui o nosso esporte amador. E o esporte profundo não, em especial o presidente Robert Brau Cacará, que está ligado aqui no programa. Atenção para a rodada do final de semana, gente. Futebol amador, campeonato dos cinquentões, né, que vai acontecer no Parque da Cidade, Zona Norte da capital piauiense. No Parque da Cidade, dia 21, a bola vai rolar a partir das 15h45 para Pirarucu RB, em Potimar. E às 17h, veteranos encarando a equipe do Bom Jesus. O campeonato tem a organização do Tião e Zezinho, uma das competições bem organizadas da região norte da capital piauiense. Agora sim, é só viver a expectativa da grande final da Série B do campeonato piauiense. Duas equipes da região sul do estado do Piauí retornam à elite do nosso futebol. Duas potências, hein? Sociedade Esportiva de Picos e o Eirense. Portanto, Tracy, essas foram as informações do esporte, do futebol piauiense, dentro do nosso Balanço Esportivo.